É galera, vamos que vamos que estamos para mais um vídeo para você que é Vitória de Verdade, galera Vim mostrar aqui, veja aí no vídeo que eu vou transmitir para vocês O Bastidores e depois alguns lances do jogo contra o Palmeiras Porque ficou na história e começamos um grande segundo turno Então, confira, compartilha e se inscreva, estamos juntos Obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos, vamos, vamos Primeira e segunda, primeira e segunda, vamos, rapaziada Arrisca no gol, finaliza Acredita Fala com o companheiro, comunica, não deixa de esgarrar, a gente sabe que pertinho a gente é forte, não deixa de esgarrar, comunica, é a melhor forma de conseguir na TV a jogada, comunica Sempre para passar, atenção para o fim da bola, não é rápido, sempre atenção para o fim da bola A gente tem a nossa bola de segurança, mas tem que movimentar, tem que ter atitude, tem que ter coragem para fazer, é isso que a gente vai levar lá para cima Vamos embora Começando a nossa história, começando a escrever, continuar a escrever a nossa história São os detalhes, início de tempo, final de tempo Primeira bola, segunda bola Não abrir mão de jogar, não abrir mão de ter a bola Não abrir mão de ter coragem para fazer, capacidade, nós temos pra caralho Temos que acreditar Eu não posso acreditar mais do que vocês Bora, vamos Tem que terminar a jogada, tem que fazer a bola passar, tem que chutar Bola parada, em posição Vamos, quem está pronto, bem-vindo, nós, todo o horário Começou a ligada Vamos embora, vamos embora Vamos ver a segunda bola nossa Nossa vida hoje, rapaziada, corre, tá tudo O próximo jogo é só no outro sábado, a gente deixa tudo aqui hoje, a gente deixa tudo Isso aí, isso aí Equilíbrio, inteligência Entendeu? Levanta a mão, companheiro entra, continua fazendo Já falamos bastante dos caras, rapaziada, agora tem vitória Vamos lá O que a gente gosta de fazer é o que a gente sabe fazer Vamos lá O cara pode ter mais vontade que a gente hoje Então, bora O cara deles O elo, avaziada, em posição O elo Ó, tem duas, três opções de passe Vamos querer a bola, vamos fazer a força pra jogar, tá? Tudo que a gente vem fazendo, a gente vem construindo Bora Chegando, chegando, chegando Chegando Falada, né? Agora vamos Agora que você Falou mais dois ali A palavra sem ação é vazia A palavra sem ação é vazia Abre mais aí, PK Abre mais aí Abre mais aí Pontoar e subirem esse campeonato, beleza? Vamos embora Vamos embora Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Seja feita tão bom Assim na terra como o céu Por qual nós cada dia Perdoa as nossas ofensas Assim como nós Perdoa as nossas ofensas Não deixeis que a atenção Abre mais do mar Amém Amém, Maria E a gente Pira a sua vida com o vosso Vem de suas vozes Vem de suas vozes Vem de as florestas Vem de o fruto do vosso Vem de Jesus Santa Maria Vem de Deus Rogério para os nossos pecadores Agora que a nossa Pai, meu Amém Pai, meu 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 Vai começar o jogo, vai rolar a bola Jameson dará o primeiro pontapé inicial Vai começar a partida no Allianz Parque Sejam todos muito bem-vindos aqui na tela da TV Vitória Nesse momento será respeitado um minuto de silêncio Você deixa o seu like e compartilha com todo mundo Venha sentir a emoção de torcedor para torcedor aqui na tela da TV Vitória Betisati E manda para todo mundo aí a transmissão Manda para todo mundo aí Vai começar o jogo, Vitória vai atacar para a direita da nossa posição de transmissão Apinta o árbitro Começa o jogo E você vem com a gente aqui na tela da TV Vitória Joga a bola, Leão Joga a bola, Vitória Começa a 20ª rodada do campeonato brasileiro Por isso, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar São 90 minutos de futebol Toda a sorte do mundo para o nosso colossal A batida de bola para frente, levantamento, bola para o campo de ataque A batida de bola, Vitória vai atacar para a direita do campeonato brasileiro A batida de bola, Vitória vai atacar para a direita do campeonato brasileiro E aí Joga a bola, Vitória vai atacar para a direita do campeonato brasileiro O que é isso? 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 O que é isso?